E no quadro Santa Catarina Industrial sempre à frente de hoje, nós vamos conhecer a história de uma empresa catarinense que em meio às dificuldades precisou se reinventar e através da inovação conseguiu se manter no mercado e se consolidar na liderança no segmento. E o melhor, continua crescendo e cada dia mais se modernizando. A história da Triton Máquinas Agrícolas começa há 57 anos. Em 1961, a empresa iniciou as atividades, mas foi na década de 80 que a marca ganhou projeção nacional ao produzir as conhecidas trilhadeiras usadas por pequenos produtores rurais. O mercado caminhava bem até surgir uma novidade que desestabilizou a empresa. Numa época assim, tudo ia bem até que de repente uma empresa de São Paulo, da Nogueira, inventou na época o batedor de cereais, onde houve uma quebradeira geral de quase que todas as fábricas de trilhadeira do país na época se quebraram. Lembro que a empresa teve certas dificuldades financeiras e tivemos que nos reinventar, já desde a época. Aí lançamos no mercado moenda de cana, plantadeira de atração animal, prensa de fazer torresmo. Além disso, a empresa de Luzerna, no meio oeste catarinense, comercializa em todas as regiões do país, distribuidores, carretas caçamba e outras máquinas voltadas ao pequeno e médio produtor. O ambiente de trabalho exige uma série de cuidados, com a segurança dos mais de 140 funcionários. E quem é de fora da empresa, em um primeiro momento, pode até estranhar o barulho. Mas tudo isso é música para os ouvidos de uma pessoa em especial aqui na empresa. O seu Costa trabalha aqui há 55 anos e hoje, apesar de fazer parte do quadro de sócios, não quer saber de ficar atrás de uma mesa. Ele gosta de trabalhar aqui, na linha de produção. O chefe que seu Costa fala é Márcio. Ele começou na empresa como porteiro e hoje é diretor-presidente. Aliás, o Márcio já prepara o filho para a sucessão. Vai ser a terceira geração da família trabalhando no local. É um grande desafio, porque hoje o cliente está cada vez mais exigente. E a gente faz com que o nosso produto esteja cada vez mais adaptado ao mercado. Em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso estar atento às necessidades do produtor rural, para que essa empresa, que está perto de completar seis décadas no mercado, continue crescendo. Hoje também o agricultor não quer perder tempo. Ele quer ser ágil em cima do seu trator. No hidráulico dele, ele quer bascular a carreta, ele quer descarregar a carreta. Então, nós tivemos que nos adaptarmos às novas exigências do mercado. A gente vê que a agricultura é um ramo do país que leva para frente. É um ramo que leva o Brasil para frente. Então, a gente vê que a gente está num mercado bom, mas é um mercado arriscado. Porque é um mercado que está sendo bastante inovador. E a gente tem que sempre estar nas tendências do que está vindo. Produtos substitutos, produtos que possam estar cada vez ajudando mais o produtor.